Se prepara na rabatoma, tá bom Se prepara na rabatoma, tá bom É o CL na voz DJ Pernambuco É mais uma, é Que um jeitinho diferente Não quero problema, hoje eu tô perdido Chamei uma nova pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapar, vai tomar É só rajada Ação, ação do Pernambuco Ela pede a noção e tá com a B2 E aqui chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Eu pedi pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatoma, tá bom Se prepara, se prepara, se prepara, clara, clara Se prepara, se prepara na rabatoma, tá bom Pediu pra eu te botar Se prepara, se prepara, se prepara, na rabatoma, tá bom Não quero problema, hoje eu tô perdido Chamei uma nova pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapar, vai tomar É só a jada O som, o som do Pernambuco Ela perde a noção e tá com o abdô Eu me, eu me aqui cheguei em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Eu pedi pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatoma, tá bom? Se prepara, se prepara, se prepara, para, para Se prepara, se prepara, se prepara na rabatoma, tá bom? Eu pedi pra eu te botar, tá, tá, tá Se prepara, se prepara, se prepara na rabatoma, tá bom? Se prepara, se prepara na rabatoma, tá bom? Se prepara Se prepara Na raba toma 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 Na raba toma Pido pra eu te botar Se prepara Na raba toma Se prepara Na raba toma Toma Se prepara